E aí galera, beleza? Galera, eu reinstalei uma firmware anterior no meu TV Box GT King Pro Configurei o meu controle Playstation 3, porque com a última atualização O controle não... o Bluetooth aliás, ele não funcionava, não reconhecia o aplicativo Pra eu poder usar o controle do Playstation 3 pra jogar o PUBG Mobile Então, eu fiz isso e estou aqui configurando tudo Pra em breve eu gravar aí uns gameplay, ok? Isso aqui é só um vídeo teste Mas já tá dando pra fazer um bocado de coisa aqui A qualidade do jogo no GT King Pro Em HD, qualidade muito boa Comparado com outros TV Box É uma qualidade bem inferior E também tem o Anti-Aliasing também Que tira o serrilhado dos gráficos Fica top demais Então é isso aí galera Em breve faço algum gameplay aí, beleza? Aqui eu tô só configurando Falta algumas coisinhas pra ficar perfeito pra hora do jogo E aí E aí E aí